Hoje o nosso vídeo de Minecraft Odisseia começa com uma notícia, pelo amor de Deus, uma notícia triste, gente. Como vocês sabem, eu tenho uma coisa que eu faço todo santo episódio, que é ficar incomodando o meu amigo Mente. O Mente foi viajar, ele foi pra BGS, então não dá pra ficar irritando o Mente, porque ele não tá aqui. Mente, cadê o C, pelo amor de Deus? Então já que não dá pra começar o nosso dia de hoje fazendo alguma coisa com o rocambole e com o Mente, eu tenho uma ideia, vamos fazer com uma coisa de útil pra variar. Hoje eu tenho um objetivo importante, vamos fazer a nossa base. Ironicamente, voltando ao assunto do Mente, quando ele falou que tipo de casa eu ia fazer, eu fiquei pensando, e ele me deu a seguinte dica, você tem que fazer alguma coisa que é a sua cara. E pensando nisso, a gente vai literalmente fazer uma casa que vai ser a minha cara. E ó, o outro aí foi da Rasta. Mas na real é que a gente precisa ter uma base inicial pra poder mexer com os mods que a gente vai usar nessa série e poder progredir no mod, e assim poder finalmente depois evoluir ao ponto de fazer a tão sonhada mega base no Aether. E pra fazer a nossa casa, a gente vai precisar desses três primeiros itens aqui, que é o canhão de esquemática, a mesa de esquemática e o papel vazio. Eu vou explicar como funciona todos de forma prática, mas vamos fazer isso primeiro. Aliás, agora nossas mochilas são parcialmente organizadas. Tem a mochila oficial, tem a mochila de tralha, blocos paias, minério e relíquia. Eu organizei elas fazendo uma live aqui no canal. E por sinal, se vocês quiserem que eu faça mais lives ainda, podem comentar que a gente pode fazer uma. Na real, enquanto eu esqueço essa uma unidade de ferro, e faço essas pouquíssimas barras de ferro aqui, que a gente vai precisar de mais, eu vou lançar pra vocês a boa. Eu tô gostando muito dessa série, e vocês também estão comentando bastante que estão gostando e querem mais. Eu preciso pegar 14 ferros. Vamos sair minerar um pouquinho, e eu converso com vocês enquanto isso. Enfim, como eu tava dizendo, vocês estão comentando que estão gostando muito dessa série. E do fundo do coração, fazia tempo que eu não gostava tanto de gravar uma série. E de jogar também. E eu tô gostando muito, e eu quero fazer mais vídeos, porque eu tô animado. Então é o seguinte, se esse vídeo aqui de agora, que vocês estão vendo agora, tiver 50, sim, 50 mil gosteis, eu faço uma live nesse sábado jogando aqui no servidor, e na semana que vem, eu posto vídeo todo dia de meia hora. Sim, 7 dias seguidos tendo vídeo todo dia. Mas só se bater os 50 mil likes, porque eu tenho que saber que vocês querem tanto quanto eu. E não se preocupem que eu vou fazer isso num ritmo que seria saudável pra minha saúde, e que os vídeos fiquem ótimos. Até porque esse negócio que a gente tá fazendo essa série aqui, demonstra mais coisas no vídeo, jogar mais, e deixar o vídeo mais longo consequentemente. Vocês estão gostando, e a real é que eu também tô gostando bastante. Tá, ó, eu já tenho 13 ferros, eu preciso de 18 pelo menos. Tome, tome. Por sinal, eu preciso fazer uma espada depois. Ô, Zé, carma é, mano. Carma é, carma é, Zé. Para, tá, tá, para. Obrigado. Tanto que eu salvei essa espada aqui pra fazer, que é uma espada de diamante com duas areias da alma. Toda vez que eu acertar alguém ou algum mob, vai dar cegueira, e vai ter 10% de chance de aplicar aquele efeito de Wither, o que é bem legal. Achei mais ferro, boa. O bom é que é minha picareta. Não, eu acho que não é minha picareta, não. É algum dos índices que eu tenho aqui. Ah, é essa luva aqui, ó. Faz os minérios que eu pegar já serem esquentados automaticamente. O que, vamos concordar, que é muito bom. Tá, tô com 19 ferros, mas eu vou precisar de um pouquinho a mais. Vou tentar chegar a meio pack de ferro. Acho que é a quantia boa. Enquanto eu vou procurando outra caverna pra pegar ferro, eu também vou aproveitar e pegar cana de açúcar. Porque a gente vai precisar de um pouquinho de papel. Coisa que, literalmente, 3 canas vai ser o suficiente. Olha, ó, eu vou precisar se eu pego um pouquinho a mais, porque daí quando eu precisar, eu só preciso replantar. Por sinal, eu também não vou pegar todas. Eu vou deixar uma no chão, pra caso alguém aqui no servidor precise, Eles tem onde pegar também. Olha, será que ataca? Não, eu acho que ele ataca assim, ele é meio grande, né? Eu não sei, eu não sei. Moço, você ataca? Oi! Da hora, né? Ele morre gigante, né? Aí, tu sei lá. Eu tô pensando, será que eu ataco pra ver o que ele dropa? O Carmael, você tá muito perto. Tô com medo, você para. Aí, eu vou atacar. Pera, deixa eu pegar mais, deixa eu pegar mais. Tome! Errei, tome, errei, tome! Ah! Ah! Que isso? Que isso? Mano, eu não tô andando, ele tá me puxando. Sai! Da hora. Legal, 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 gostei. Difícil? Tá, eu sobrevivi. Ó, isso foi uma da hora. Nossa, deu muito medo na hora que ele vai atacar, juro pra vocês. Tá, de qualquer forma, todos os outros itens eu já tenho. Só vou pegar um pouquinho de flor azul aqui no chão também. Pronto. Dá pra fazer corante azul com essa? Dá. Pega aqui, ó. O osso faz bonimil, que faz corante branco. Faz uma unidade de corante azul claro. Tá, eu vou pegar mais uma árvore e acho que já foi tudo, literalmente. Vou pegar essa árvore aqui de uma vez? Bora. Ah, é, foi tudo. Vamos teleportar pra nossa casa. Agora com isso, a gente já tem tudo que precisa pra poder começar a montar a casa. Fazer ela ainda não. Tanto que eu vou pegar essas duas pedras e vou esquentar. E essas daqui também. Por sinal, nossa parça, a Dina, deu esse item pra gente. Que pra quem não conhece, é o time na bora. O tempo numa garrafa. A cada segundo que eu fico parado online aqui no servidor, ele vai contabilizando. Como vocês podem ver, já tem aqui 55 minutos e 49, 50, 51 segundos e vai subindo. E o que eu posso fazer com esses 55 minutos é colocar eles aqui. Pra dobrar a velocidade desse bloco, pra duplicar, ou duplicar, assim que fala. Bom, esses números aí. E fica mais rápido. E obviamente o tempo vai sendo gasto. Por exemplo, ó, vezes 32. Agora já gastou bastante. Mas foi. O que na real é bem útil. Mas o importante é que com isso, a gente consegue agora fazer os dois blocos de ferro, fazer o papel, colocar o corante azul e virar uma empty schematic, uma esquemática vazia. Colocar duas pedras e três lajes aqui pra fazer uma mesa de esquemática. E com isso, a gente vai fazer um dropper. Que a gente vai ter que misturar com três linhas e três gravetos. Que pra quem não entendeu, com todos esses itens, nós vai fazer aquela mesa de esquemática. Aí a gente vai ter todos os três itens que eu preciso. Também é o que eu vou ignorar qualquer mob que eu ver, até achar aranha. Boa tarde. O que que quebrou? Quebrou alguma coisa, só não sei o que. Tá, consegui duas linhas de três que eu preciso. Boa tarde a todos. Pelo amor de Deus, cadê essa aranha? O pior é que eu tô andando um montão aqui, eu não acho uma. Não acho uma aranha. Não é possível desabilitar o spawn. Uma aranha. E vai ser ela que vai dropar a linha. Eu tô com sentimento, eu tô com sentimento. Dropou. Agora é só misturar tudo aqui, ó, bonitinho. Coloca o dropper no meio. E vamos ter um dispenser. O dispenser coloca dois ferros, dois blocos aqui, duas madeiras aqui. Eu errei alguma coisa. Prontinho, arrumei. E temos um schematic canon. Que é um canhão de schematic. O resto é bem fácil de usar tudo. Eu vou explicar pra vocês. Na real, deixa eu dormir primeiro. Esse definitivamente foi o pior barulho de dormir do mundo. Pelo amor de Deus, cara. Prometo nunca mais fazer. O canhão de schematic a gente coloca em qualquer lugar. Pode ser aqui mesmo. Deixa eu tirar esses matos que tá atrapalhando tudo à vista. Tá, e com ele aqui. A mesa de esquemática aqui. A gente simplesmente abre ela, coloca um papel e pega esse arquivo chamado KB Underline Udo. Que era pra significar cabeçudo. Eu acho que é porque não pega essa cedilha, não sei. E coloca ele aqui. E agora a gente vai girar ele e tcharam! Essa é a nossa casa. No caso, não tá pronta, né? No caso, essa aqui é a nossa casa. Mas isso aqui é só um holograma. Não é a nossa casa ainda. É que no caso, a gente vai usar aquele canhão pra construir pra gente. Porque eu tenho duas opções. Pegar os blocos e construir tudo na mão tirando foto. Basicamente, uma construção rupestre de 30 bilhões de anos atrás. Ou, eu simplesmente pego os blocos e coloco o canhão pra construir. Modernidade. Technology. Technology. Ó, eu coloquei no lugar que eu acho que ficou bom. Agora, o que eu faço é tirar todo esse mato daqui pra não atrapalhar. E aos poucos, a gente vai montando o local que vai ter a nossa casa. Vocês vão ver que vai fazer muito sentido quando terminar. Ó, limpa em área. Agora que já tá tudo pronto, a gente faz o seguinte. Nós vamos estar lá pros nossos canhões. E vamos colocar o papel exatamente aqui. Agora, pra casa ser construída, precisa de duas coisas. Primeiro, pólvora pra usar o canhão. Pra surpresa de zero pessoas. Todos os blocos da casa. Afinal, não dá pra morar na minha casa imaginária, né? Então, primeiro eu pego esse clipboard que é essa caderneta e pego ela aqui, ó. Bonitinha. E agora eu tenho a lista de todos os blocos que eu vou precisar. E junto com o ícone deles, pra ficar mais fácil. São 10 páginas. Eu vou ter que pegar tudo que tá nessa página. Nessa página. Nessa página. Entenderam? E depois que tiver todos os blocos, a pólvora, a gente manda construir a nossa casa. E daí, GG, vamos ter uma casa. Vai dar trabalho. E o primeiro passo pra fazer essa casa vai ser conversar com um amigo nosso. Mas antes, eu queria falar uma coisa. Durante essa semana do Dia das Crianças, se você vir na loja do canal e comprar duas camisetas, você vai ganhar uma nova grade. Usando o cupom UMA CAMISETA. Aproveita que é só agora, durante a Semana das Crianças. E a gente tem várias estampas legais e únicas das nossas séries do canal. Então, é bem simples. Você seleciona três camisetas e coloca no seu carrinho e aplica o cupom UMA CAMISETA. E aí, uma delas vai ficar de graça. Faz tempo que eu não falava sobre a loja de roupas do canal. Mas é porque eu tava esperando ter uma promoção legal pra falar. Porque eu acho que fica mais da hora, né? Eu gosto de promoção. Eu gosto. Enfim. Passem lá. Link na descrição. E agora, vamos falar com o nosso parça. Estou subindo um barranco enorme aqui. Nossa, eu tô passando por todas as florestas do mundo aqui, escalando tudo. Pra finalmente chegar na casa do nosso amigo. Cadê ele? Isso aqui é a entrada? Oba! Tudo bom? Bom, cadê a pedra de teleporte pra poder vir aqui sem ter que subir um barranco? Aqui, ó. Pior que tem um barrancão lá, né, velho? Nossa, é enorme. Me senti fazendo um safari no caminho. Ô, Zé, deixa eu te falar. Eu tô querendo fazer minha casa, né? Aí, pra fazer a minha casa, eu preciso de alguns tipos de lã diferentes. E eu sei que você ficou, tipo assim, toda a sua vida inteira farmando lã. Sim. Onde eu conseguir? Onde conseguir? Calma aí, vem cá. Ó, eu não sei se eu tenho muita lã ainda. Você viu que tem muito espaço pra só isso aqui de item, né? Não, eu notei. Eu preferi não comentar por educação, mas não parece aquelas casas de cantor sertanejo que ficou muito rico. De ele comprar uma casa enorme e bota um sofá branco. E é isso, acabou. Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, eu tenho algumas lãs ali. Vê se é o suficiente. Se não for, eu tenho uma farm de lã muito longe daqui. Mas aí eu busco lá qualquer coisa ou eu te levo. Ó, eu acho que é o suficiente. Eu posso pegar todas as lãs brancas? Pode, pode. Pode? Dá vontade. Viu, você não falou preço, mas sei que você tá passando aperto. Vou dar um troquinho pra você pra ajudar, viu? É, eu ia falar isso, mano. Eu não ia cobrar, né, pra ser gentil, mas assim, eu fiquei duas noites ali. Não, relaxa, eu achei que você tá passando aperto, amigo. Eu vou te dar um dinheiro pra ajudar aqui, tá bom? Ô, tá bom. Comprar uma marmita lá depois, viu? Tá bom, viu? Vou comprar um sanduíche. Você não vai reclamar que foi só dois reais? Ó, me dá filhão aí. Não, 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 eu quero comprar a coca também. Ele aceitou que era dois contas. Eu não preciso. Eu queria uma coca também. Não, você aceitou. Você aceitou. Agora já foi. Cara, você é filhão. Filhão. Você quer que eu pague mais? Eu vou pagar mais, então. Tá bom. Dá cincão pra uma coca. Tamo junto. Paia, viu? Paia, paia, paia. Te manda na minha frente. Eu vou te acelerar, velho. Vou te acelerar. Não! Ó, brincadeiras à parte, o Dino já ajudou demais. Pra quem não sabe, quando você tá no modpack e arrumar os mobs padrões do Minecraft, é muito mais difícil. Porque nasce 40 mil, uma baiada. De qualquer forma, agora a gente faz uma bancada de trabalho, coloca ela aqui, faz um baú e coloca ele aqui. E aqui a gente coloca as lãs. E atualiza nossa caderneta. Mas eu vou te ser sincero que eu acho que a gente nem usa a lã branca. Ah, usa a lã branca assim, ó. Tá, usa 40 lã branca, né? Então, ó, 40 lã branca aqui no baú já. E o resto a gente vai usar pra fazer as outras coisas. Como, por exemplo, esta cama branca. Foi. Ó, e o que mais a gente vê que usa lã? Ó, vamos usar 8 lã magenta. Já que eu nem sei fazer corante magenta. Ó, com lila aqui dá pra fazer o corante magenta ou roxo com rosa, né? Tá bom, eu acho que eu vou procurar lila que parece mais fácil. Aí a gente vai vendo o que mais a gente vai usar que usa corantes. E assim, daqui a pouco, nós vamos ser tudo que nós precisamos. Na real, deixa eu aproveitar e ver se o mente tem lila aqui. Porque eu acho que como é um corante que dá pra duplicar, seria mais fácil. Não tem. É porque o lila aqui é uma daquelas plantas de dois blocos de altura. Aí a gente pode usar freio de osso pra duplicar. Inteligente. Enfim, vamos dar uma andada, vamos procurar. E eu vou vendo o que mais que eu acho que pode ser importante. Ó, acabou que eu saí explorar um pouco e eu consegui bastante lila aqui. Peguei um pouco de rosa, peone, que é essa aqui rosa, mas outra aí. Então fazer as 8 lã magenta vai ser mais fácil do que eu imaginava. E marcado. Eu também vou precisar de 25 carpetes cinza e 3 marrom. Mas os carpetes eu vou deixar sem, porque eu vou colocar roxo depois. O problema que eu acabei de ver ali é que eu vou precisar de corante marrom. Deixa eu ver se o mente tem, porque senão eu vou ter que ir até uma floresta. E a floresta é longe. Então pelo amor de Deus. Tem. O mente tem uma plantação de cacau. Ah, é a corante marrom, foi. Eu vou usar ele pra fazer sofá marrom. E pra fazer o sofá é até que bem fácil. Eu uso duas lãs brancas, 16 trigos, 16 trigos, 16, eu não sei falar trigo. 16, ah, eu consegui falar agora. Seis tarbas e um negócio aqui. Então no caso a gente pega essa bancada aqui. Ih, ela usa energia pra fazer os itens. Isso é um problema. Bom, pra quem não sabe, existem alguns móveis do mod do Mr. Queryfish. Só que pra usar eles, aparentemente eu vou precisar de energia elétrica. O que por acaso eu não tenho ainda. Então vamos deixar o sofá pra depois. Então quer saber? Eu vou usar essa bússola aqui. Vou escrever Bedlands e vou mandar procurar. Porque pra quem não conhece essa bússola aqui, ela me aponta aonde tá qualquer bioma do Mine. E a 1500 blocos pra cá vai ter um bioma de terracota, que é o Bedlands. Eu vou aproveitar dele pra gente pegar esses 12 packs de terracota. E também eu vou tentar pegar esses 9 packs de terracota marrom. Mas se não tiver como fazer, é só pegar a terracota e usar o corante. Vou aproveitar também pra fazer um upgrade base e colocar bloco de cobre junto com ele. E eu vou colocar esse upgrade, no caso essa melhoria, aqui na nossa mochila. Ah, tá roubando as coisas do Mente aí nessa lafrário. Oi? Tá roubando as coisas do Mente aí nessa lafrário. Não tô, Mente, deixa eu usar. Deixa eu ver se ele me deixa também. Olha, não me deixa pra missão. Ele não deixa ser? Olha, que susto. Eu tava fazendo a melhoria pra minha mochila, você vem gripe. Nossa, mas você tem demais, cara. Como é que você vai fazer aqui? Eu vim roubar energia. Vou contar pro Mente. Vou contar pro Mente. Pode contar, ele não tá nem aqui mesmo. Vai lá roubar, eu vou tirar a print, eu quero ter prova do crime. Deixa eu ver como que faz pra roubar energia aqui. Ah, é aqui. Tô tirando várias fotos, Guzé. Peraí, isso aqui é cabo de... Ah, não. Manda assim no chat do jogo. Tô roubando o Mente pra ter mais prova do crime. Vou tirar a print. Vamos roubar o Mente. Mano, o Rolso também tá aqui fazendo gato. Gente, eu vou contar tudo pro Mente. Eu vou contar tudo pro Mente, seus bandidos. Seus bandidos. Que que é isso, que que é isso, contarão, contarão. Caramba, você tá pensando não, gente. Gente do céu, eu vim aqui pra poder usar o sistema de crafting do Mente. É por causa que é literalmente o mesmo que o meu, só que eu coloco os itens dentro, eu não preciso usar bancada de trabalho. Os caras estavam roubando, meu amigo. Os dois ainda, na mesma hora. Ai, que poca vergonha, né? Enfim, a gente coloca esse negócio aqui, olha. E agora, em vez de caber um pack aqui, cabe um pack e meio. Então, ó, a gente juntou, tudo cabiu 96. E agora tem todo o espaço da mochila sobrando. Isso vai ser bom pra caber essa terracota. Agora, deixa eu aproveitar e dormir. Aí a gente vai lá pro bioma. Aproveitar e espionar os bandidos, gente. Pelo amor de Deus, tô fazendo gato. Nossa, que buraco é isso, cara? Nossa, eu vou embora. Não fui eu, não fui eu. Eu gravei tudo, eu gravei tudo. Tem uma prova de todos que eu queria que você... O doelete tá quebrando tudo. Não fui eu, não. Pera aí, sem querer, vai. Olha lá onde caiu o negócio, mano. Meu Deus, eu não sei de nada, velho. Eu não sei de nada, eu não mexi em nada, velho. Pera aí. Que feio, hein? Melhore, viu? Melhore, viu? Deixa eu tirar uma foto aqui com o buraco que você fez. Caraca, né, tio? Cadê o bloco dali, velho? Pronto, pronto, pronto. Não, tá um bloco aqui, velho. Aonde que era? Como que era? Que eu não lembro. Fecha esse buraco aqui. Aí. Pronto. Tem mais um buraco aí, ó. Eu não sei de onde. Eu não sei onde foi parar o bloco desse buraco aí. Vocês deviam ter vergonha, viu? Vocês deviam ter vergonha, viu? Cara, como que não ia fazer gato aqui, mano? A gente precisa tirar esses conector amarelo aqui, Hard. Se colocar um cabo novo. Eles não estão nem aí. Não, não. Mas isso não, Luiz, é doido. Vamos embora daqui, Hard. Deixa quieto. Acho que não dá pra quebrar nunca. Você tá esperando não sair pra voltar que eu sei, vai, ó. Não, vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Meu Deus do céu. Tadinho de um amigo mente. Gente, eles não... Os cara não presta. Agora eu entendi porque o mente colocou... Eu consigo usar o sistema de baú do mente, porque ele falou que eu podia, que ele era a parça. Mas agora eu entendi o porquê ele colocou a trava pra ninguém poder mexer. A galera só espera ele sair pra mexer nas coisas. Tadinho também, gente. E eu que sou errado em deixar todos os meus itens nas mochilas ainda. Enfim, deixa eu ir lá pro bioma, vai. Pelo que eu vi aqui, temos a terracota normal, que dá pra mudar a cor dela com qualquer corante. E tem essa terracota que já vem tingida, como amarela, laranja, vermelha, branca. Aquela ali eu acho que é cinza. O que é isso aqui? Ah, cinza, claro. Eu tava certo. E essa aqui é a branca, não é? É. Eu não tô vendo a terracota marrom, então eu vou ter que pegar os corantes lá do mente. Mas a parte boa é que ela é uma farm infinita, então é tranquilinho. Até dá pra eu fazer a minha própria farm, se bem que ele tem corante, ó. Na real, só não vale a pena. Vale mais a pena eu pegar da farm dele, pagar ele, deixar o dinheiro no sistema dele. E literalmente amanhã cedo já vai ter gerado tudo de novo. E ele nem tá em casa, então vai ser de manhã. Mas bom, deixa eu começar com a terra falta branca. São 12 packs, 13 packs. Ó, quebrei aqui. 5, 10, 11, 12, 13. Então agora eu tenho que quebrá-la até literalmente começar a aparecer no meu inventário. O que 10 significa que eu peguei 13 packs? E ó, não passou nem o nada de tempo, já foi 5, 6, 7, quase 8. E foi. Não, não foi. Calma aí, não foi não, menti. Agora foi. 13 packs. Então, terracota branca, foi. Agora vamos até ali embaixo que tinha que ter racota marrom, e vamos tentar pegar 10 packs dela. O que também vai ser fácil. 10 packs é rapidinho de pegar. Olha, mas eu acho que vai realmente ser muito rápido esse. Foi? Não, mas com certeza agora já foi. Prontinho. Mais que 10 packs. Ó, mas é o Brasil de terracota preta também. Eu não sei se gera terracota preta aqui. Bom, vamos andar pelo bioma e vamos tentar descobrir se gera alguma coisa. O bom é que a gente ia andar pela água também, o que facilita bastante nessas horas. E se eu não me engano, eu vi pelo mapa que o Delete também estava nesse bioma aqui, que eu estou agora coletando terracota, eu acho. Então, dá para eu perguntar para ele se tem, ou se ele tem alguma forma de corante preto. Aí eu só pego a terracota aqui e depois fico tingindo ela. O que também vai ser prático demais. Ah, eu acho que o Delete está enfrentando o Wither. É a única explicação para aquela barra de Wither. Será que ele está mesmo? Ou será que ele achou? Não, não achou, não achou, não acha, né? Ah, ele está enfrentando. Ó, tinha até uma marcação aqui, ó. Vou tentar chegar até ele. Vamos dar um oi. Ó, esse hipogrifo ali, bugado. Amarnece, hipogrifo. Você está bem? Olha o Delete ali, ó. Que negócio que é esse? O que você está fazendo aqui, véi? Por que tem um Wither? Aonde tem Wither? Vem para cá. Eu achei que era teu. Aqui, ó. Não é teu? Cadê ele? Não sei. Eu acho que tem uma imagem até amanheceu, não? É meu. Ué? Eu esparnei há muito tempo atrás, véi. Ah, mas é. Eu estou andando aqui pelo Belma pegando umas terracota. Aí eu queria saber se você sabe se tem terracota preta. Preta não, mas eu acho que marrom tem. Não, marrom eu já peguei. E tu tem farm de corante preto? Não, não tenho, cara. Sabe alguém que tem? Não sei. E eu, inclusive, também vou precisar de corante preto, cara. Eu preciso aqui de 6 mil black concrete. Nossa, estamos ferrados. Eu preciso de 600, eu preciso de um pouquinho menos. Pois é, então, se tivesse alguma maneira fácil de formar o corante... Será que não dá pra fazer com carvão? Ah, eu acho que dá. Dá pra fazer com carvão, mas só com carvão vegetal, pelo que eu vi. É na pedra de moeda do crate, não é? Não, dá pra fazer no próprio inventário. Você coloca um carvão vegetal no inventário e dá um corante. Ah, é só esquentar a árvore infinita. É, é só esquentar a árvore. Beleza. Ah, é só pegar a terracota aqui, ó. Essa aqui no armário e daí mudar de cor, então. Você está forte? Você quer me ajudar a matar o Wither? Ah, estou bom de armadura, de espada não, mas eu ajudo. Vamos lá. Cadê? Cadê ele? Eu não lembro onde que ele estava, véi. Você fez mais a terra ou pra cima? Não, é que eu fui guiando ele pra cá, ó. Vem cá, deve estar por aqui. Ah, então ele está voando por aí. Não, mas aí ele descarregou a chunk, né? Ele ficou parado onde estava. Mas só largou o cara, hein? Ah, ele ficou voando, não consegui bater nele. Oxe, cadê o Wither, véi? Então, teoricamente, deve ser, acho que, em cima dessa montanha. Vamos dar uma olhada. É que o bicho fica voando, véi. Hein? Se nós achar ele derrotar, eu posso ficar com a estrela? Pode, pode. Então, eu tenho as cabeças de o Triskeleton. Aí eu ia spawnar, mas agora que já está aqui, né? Já pôr pro trabalho. Quer dizer, se a gente achar, né? É. Pior que você olha pro lado, então, os hipogrifos voando. Mas ele, não. Eu não lembro onde que foi, véi. Rapaz, cadê os Wither? Nada? Nada. Tem certeza que você não spawnou ele embaixo da terra? Não, foi aqui mesmo. Ih, LG, perdemos Wither Boys, véi. Pior que eu não estou achando, não. Eu lembro, LG, que eu tinha levado ele pra dentro da caverna. Será que é aquela caverna ali, ó? Não, tipo assim, é... Eu não levei ele pra dentro da caverna. Eu fiquei seguindo, eu entrei dentro da caverna. Ele não quis entrar dentro da caverna, eu me teleporto aí. Ah, você desistiu dele? Desisti. Mas era pra ele estar por aqui, véi. Ih, ainda nem pra fazer um barulho, pra ficar mais fácil, né? Achei, é aqui! É, aí. Por que você está aí? Pode deixar, LG, pode deixar. Tome. Vai, vai. Tome, tome, tome. Tome. Aê! Uh! Ah, quer ver a comemoração? Tá falando os bagulho em inglês aqui pra mim, pra você também? Ah, pra mim não, é só pra quem mata. A comemoração, gostou? Ó, Zé, dropou uns negócios que eu vou dar pra você aqui pra essa hora, mano. Não sei se é útil. Valeu, valeu, LG. Esse coraçãozinho amarelo é bom, dá pra você aumentar a sua vida com ele, viu? Aham. Então, ó, eu fiquei com a estrela do Nether, beleza? Beleza. Vou pegar umas terracotas aqui, depois eu vou pra cá, então. Valeu, cara, fica bem. Falou, LG. É, no final a gente encontrou o Delete, derrotou o Wither, conseguiu uma estrela do Nether, ficou pegando as terracotas. Ó, não vou mentir, gente, se eu não lucro aqui nessa, hein? Pera, Ezra! Esse bicho que dá mais dano que o Wither, como assim? Tá, e agora é o seguinte, já que pra fazer corante preto a gente usa carvão vegetal, que pra quem não sabe, é aquele carvão que a gente consegue, transformando madeira em carvão, eu vou literalmente pra essa direção, porque nela a gente vai achar o seguinte, uma jungle, uma floresta, aquela que tem as árvores gigantes. Aí eu vou quebrar um montão de árvores, aí eu vou ter carvão pra fazer tudo, tá ligado? Ó, eu só voltei pra base antes, porque eu queria fazer mais uma páxel, que no caso é essa ferramenta 3 em 1 que a gente usa, porque eu achei que a minha ia acabar. Agora é só andar 500 blocos nessa direção, que a gente vai estar na floresta e vai BCGG, bora pra lá. Ó, tamo aqui e é bem o que eu falei, agora é fácil, ó. Ah, o meu ouvido, tem um barulho. Ó, quebrei a árvore toda, ele quebra um pack por vez, pelo que eu entendi. Pera aí, ó, se eu quebrar todas essas vinhas aqui, e eu vim aqui por baixo, eu consigo quebrar mais, ó, porque ele vai quebrar pra cima. Ah, mas eu acho que o trabalho de ter que vir embaixo da árvore não valeu a pena. Vamos quebrar normal mesmo. Ó, um pouco de trabalho, a gente já tem 5 packs e 20, vamos pegar um pouquinho mais. Vamos, barulho desse pássaro. Parece um motor de carro, de carro ligando. Tá, peguei 10 packs e pouco, com certeza é mais que o suficiente. Agora, a gente vai vir aqui na fornalha do nosso manumente, vamos colocar 5 packs de madeira e vamos deixar esquentando pra virar os nossos carvões vegetais pra fazer corante. Coloquei mais terracota aqui e agora a gente atualiza nossa caderneta. E agora, na última página, vai ter mais itens concluídos. O rolê é que tem um montão de coisa ainda pra conseguir. Ó, eu vou precisar de literalmente quase 9 packs. Então, ó, a gente vai pegar todas as nossas terracotas, vai transformar tudo em terracota preta, faz mais esse pack aqui e foi. Vai sobrar um montão de carvão, mas eu vou deixar pro mente como agradecimento. Tem alguns no meu inventário e tem alguns que estão esquentando ainda. Mas, com isso, lá já tá PVP, acabou de pegar os brocos mais difíceis. Aqui, ó, tá uma mentaliza aqui. Aí, ó. É, talvez esses 14 packs de concreto roxo dê um pouquinho de trabalho. Mas, se eu não me engano bem, dá pra gente ignorar eles, porque eles estão numa parte da construção que a gente não vai usar. Então, depois eu passo ele. Então, eu acho que agora eu vou focar um pouquinho do meu tempo em fazer as mobílias, como o sofá e tudo mais. É, é uma boa ideia. Mas, gente, sofofoqueiro, sofofoqueiro. Ai! É o seguinte, eu tava coletando material, daí eu fui ver se alguém tinha aquela máquina de fazer concreto, ou se eu ia fazer ela. E o The Left falou que ele tava perseguindo o Serra, que é uma vingança pessoal. Eu falei, vou ver. Daí tá eu, o Apu, não deu nada de rir, velho. Opa! Opa, bom dia! Nossa, o cara tá bonito, hein? Opa, tudo bom? Eita, tem um carete atacando aí, The Left. Me ajuda, me ajuda, eu tô fraco. Ai, não me bate não. Onde é os teus itens? Meus itens? Sim, são. Posso ver uma coisa? Tá bom, por quê? Quero ver se você tem um item que eu tô procurando. O opul vai distrair ele, o opul vai distrair ele. Cadê os seus palpontes? Deixa eu marcar aqui. Gente, eu sou que nem aquele cara da televisão lá, que dizem as imagens de longe. Ah. O cara tá me roubando ainda, velho. Não, eu sei que é isso, eu sei que é isso. Matou, matou. Tá bom, o server? Tá bom? Mano, é um conservador. Eu tô vivo. Gastou, gastou a cabeça. Mano, pra mim... Ele morreu. O Serra tá quebrando alguma coisa ali, velho. Pra mim também. Congelou tudo pra vocês? Congelou tudo. Congelou. É, pra mim também, congelou tudo. Caraca. Como é que isso aconteceu, irmão? Que Deus do céu. Isso. Era tua? Cara, faltou toda a minha armadura, minhas coisas estão em algum lugar. Pode estar, tá? Será que não quebrou a armadura do Serra? Será? Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, irmão. Eu acho que quebrou a armadura inteira. Eu tava vindo quebrar. Eu tava vindo quebrar. Delete, era muito roubada a minha armadura, irmão. Ué, mas matou com o Hit? Nossa, Delete. Delete. Ô, pega a estátua com o Toque Suave aí. Eu não tenho. Alguém tem Toque Suave? Não. Ai, socorro, socorro. Eita, eita. Briga, briga, briga. Não, não. Mano, o Serra tá atacando sem falar nada. O Serra ficou bravo de verdade. Meu amigo, os caras... Os caras tão saindo... Meu... Não morre, mano. Ô, Delete, papo reto, mano. Pô, cara, bagulho maior quebrado. O cara vai... Nossa, mano. E agora, velho. Acho que ficou pessoal. Pô, acho que ficou pessoal. Pô, velho. O que eu faço agora, mano? Perdi meu bagulho maior roubado. Ixi, cara. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver se tem aqui. É, Delete. Vai ter que fazer armadura nova, velho. Ixi, não trocou. Aqui, não trocou armadura. Dá pra você fazer o início épico de novo, velho? Trocou? Não trocou. Aham, aqui, ó. Caral... Delete, o que é seu tá guardado, irmão. O que é seu guardado? O que é seu guardado? Errado na minha mão, parceiro. Virou guerra? Você não tem o item que eu quero, não, velho. Como que faz sua armadura? Vamos fazer junto, eu vou te ajudar a fazer. Ai, tô pegando meus XP tudo aqui. Mano, eu tô sonhando, eu fiquei sem XP do nada. Ah, eu pergunto... Olha os 40 moços que eu tô passando aberto, gente. Que isso? Você é furro, né? Você é só bem em cima do ralo. Eita, eu tô... VISA, meu Deus. Eu tô com um monte de intenção aqui, Sérgio. Tô com um monte de intenção. Ah, cadê? Um monte de relíquia, velho. Deixa eu dropar aqui no... Ah, sim, valeu. Ô, 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 negócio. Tem aquela máquina lá de concreto-água? Eu não. Quer fazer uma pra mim, não? Pelo amor de Deus? Por quanto? 5, 1, 10, 1. 20, 1. Não, é que tá bom fazer. 25, 50, 30. O que vocês estão leiluando aí? 35. 40, então. Não se fala mais nisso. 39. Fechou. Tá bom, cadê? O que vocês estão vendendo? Eu ia fazer a máquina de concreto pra mim. Ah, nossa, eu precisava também. Pagamento prévio? Eu ajudo pagar, eu ajudo pagar. Tá, ficou 39. Você vai ter que dar, então, 15, 17. Coloca 17 na mochila dele. Meu dinheiro tá lá em casa, eu vou lá pegar. Tá. Eu quero conciliar a paz gamer dos dois agora. Abraço. Fala. Abraço da irmandade. Os dois abraçam. Como é que dá um abraço no Minecraft? Chega perto e agacha. Os dois abraços, amizade. Deve falar, amizade. Um olho no outro e fala, amizade. Um olho no outro. Amizade. Amizade. Ah, gostei. Os dois, fazendo o que eu mando, minha mãe. Isso aí. Mancinho, vocês dois, hein? Mano, tá fazendo a máquina aqui com a Pucu conversando, olha quanto foi. Não sei. Não sei. Pera aí. Pronto. Eita. Aí, ó, galera. Muito obrigado pelo pagamento de vocês. Tá aí o sistema. O meu dinheiro foi muito suado, viu? Obrigado aí. Se eu fosse, eu não deixava assim não, tá? Deixar o quê? Você pagou o sistema inteiro, sozinho. Ah, eu tô rico. É isso. Deixa ele esbanjar. Vai ficar reclamando aí. Mano, eu acho que era. Vou botar uma mega tocha aqui, velho. Vai nascer muito esse bicho aí, ó. Vixi, eu vou lá pegar. Pera aí. Bom, foi uma chuva de acontecimentos aleatórios ao mesmo tempo, como vocês podem ver. Mas nesse meio tempo, a Gina também me ensinou a resolver o problema daquela máquina que não tava pegando antes. E também conseguimos a máquina de concreto. Então vai dar pra fazer os cimentos agora. E também vai dar pra fazer o sofá. Deixa eu pegar um pouquinho mais desse carvão aqui. Vou deixar... Não, pega só meio, pega. Deixa eu experimentar aqui. Aí, ó, pelo que a Gina explicou, as máquinas façam energia. Então eu conecto esta máquina com essa, coloco um pouquinho de carvão aqui e eu ligo. Aí vai funcionar. Aí agora eu só preciso achar o sofá que eu queria, que é o sofá marrom. E eu tenho que colocar os itens que eu preciso dele. Que no caso é madeira, lã, corante marrom e trigo. Madeira, lã. Tá, daí a gente coloca o corante aqui também e o trigo. E agora... Ó, ele já mostra aqui, ó, o sofá marrom. Ué, parou já? Não, mas precisava de quatro sofás, não de dois. Nossa. Faltou trigo. Deixa eu desligar aqui pra não gastar energia. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu peguei essa plantação aqui do mente. Vamos acelerar ela porque eu coloquei pra plantar trigo. Daí, ó, tá crescendo aqui. Aí, ó, vai ir rapidinho crescendo um montão de trigo aqui. Deixa eu juntar, deixa eu juntar bonitinho. E foi. Deixa eu voltar a cana de açúcar que tava antes. Prontinho. Assim que eu tiver minha própria casa, a gente começa a fazer essas coisas da nossa própria casa, né? No caso, como eu não tenho agora, e o mente tem ali e não vai atrapalhar em nada, eu tô usando dele. Mas é mais legal a gente ter nossas próprias coisas. Aí eu deixei meu chapéu dourado. Da hora, né? Enfim, liga aqui de novo e pega outro sofá. E agora desliga. Atualiza a prancheta. E mais coisas estão saindo da lista. E bom, como vocês lembram, um tempinho atrás eu conversei com o Apu pra ele fazer aquela máquina que transforma o cimento em concreto pra gente. Acabou que o Dorete pagou, sei lá por quê. E ele fez. E a gente vai usar os concretos. Então agora a gente pega um pouquinho de areia, um pouquinho de cascalho. Os colantes a gente já tem. A gente vai fazer concreto preto, magenta, rosa e branco. Aqueles um bilhão de roxo a gente vai ignorar. Ué, a gente vai acabar que não vai usar ele na construção. Então vamos só fingir que ele não existe. Então agora é só ter que caminhar na praia, alguma coisa assim do tipo. Aquilo ali é areia, aquilo ali é cascalho. Acho que funciona. Agora é só quebrar literalmente os dois. Então quebrou aqui, peguei um pack e desse daqui também. Vou pegar um pouquinho mais de areia e também já vou aproveitar e vou ser ligeiro e vou pegar um pouquinho de argila. Porque como a gente tá fazendo uma casa, existem vários blocos de construção que também usam argila. É, o problema é que eu peguei pouquíssimo argila. Tem mais aqui, será? Deixa eu dar uma nadada aqui e procurar. Ó, tartaruga, tem argila no grupo? Aqui, argila. Ah, não tem muita mais. Eu acho que vai ser suficiente, honestamente. Pera aí, deixa eu colocar uma prancheta aqui pra ficar mais fácil. Ó, concreto branco, 19. Ó, pronto, concreto branco. 16 sozas, mas eles não vão ser endurecidos. Pronto. Então o rosa já vai pro baú. 8 magenta. Isso aqui é roxo. Isso aqui é rosa. Tá, faz o magenta aqui, pronto. 8 magenta. O magenta a gente vai colocar água nele, tá bom? E pronto. E corante preto também. Corante não, concreto. Deixa eu pegar minha prancheta. E pra quem não tá ligado naquela maquininha que o Apu fez pra gente, ela é bem prática. Porque funciona assim, pra gente transformar esse concreto aqui em cimento, eu tenho que pegar ele, colocar um bloco da água e quebrar. E demora. Com essa maquininha aqui, ó, que fica gerando um vento com água, é só isso. E agora a gente literalmente espera enquanto todo esse cimento é transformado em concreto. Ou é concreto em cimento? Nunca lembro. Mas, ó, como vocês podem ver, já tá todos sendo transformados. Falta só o branco. E foi. Aí, ó, tudo transformado. GG. No caso, como a gente vai usar pouco é de boa, mas se eu fosse fazer aqueles 800 roxo, ia salvar horas. Enfim, deixa eu colocar tudo isso aqui, atualizar na sua prancheta. E, ó, quanta coisa já foi, ó. Agora sim, hein? E, olha, eu vou falar pra vocês que eu tô começando a achar que vai valer a pena eu construir a casa e colocando as decorações depois, hein? Bom, a maioria dos itens, como vocês podem ver, tá escrito spruce. Então, tudo isso daqui, ó, vai usar madeira de pinheiro. E como vai usar muito dela, o mais prático agora é a gente ir até uma floresta que vai ter ela, pegar um montão e depois fazer todos os itens numa só. Porque a gente vai economizar muito tempo. Por sinal, eu vou pegar um pack de areia que eu tenho aqui e eu vou deixar lá na fornalha esquentando também pra quando eu montar eu já ter vidro também pra fazer os crafts. Porque tem alguns que vão usar vidro. Olha, coloquei na fornalha, agora vamos dormir pra ficar de dia e vamos atrás do bioma. Aconteceu uma coisa, aconteceu uma coisa. Eu tava procurando o bioma de pinheiro andando mas tava conversando com o povo, né? Daí a Dina falou assim, parça, vem falar comigo. Eu tenho, vamos lá falar com ela. Eita, oi. Oi, você falou que você tem, você tem mesmo. É, pode pegar aí. Tem mais? Tem aqui embaixo, vem cá. Ficou um pedacinho ali. Ô, você vai lá pra gerar, Zé? Eu não vou, eu não vou. Aqui, ó. Cadê? Esse aqui? Pode pegar? Sim. Peguei cinco packs, tá bom? Tá. Pera aí, vou fazer um pix aqui. Quanto que ficou essa brincadeira? Cinco. Faz promoção? Pra ti, sim. Tá bom, tá. Seis. Tá. É promoção inversa. Tamo junto, viu? Obrigado, Ju. Ô, você vai tirar aquele toquinho lá, viu? Eita, empresta a asa aí. Ah, não. Ué? Não empresto nada. Não empresto, Zé, não empresto. O que é que eu vou fazer? Por que tu correu? Por que tu vai te roubar? Sim, sim. Vai me roubar. Doi conto, eu te ensino a não deixar ninguém te roubar. Bloquear a mochila? Ah, você já sabe, então vai embora. He, he. Aqui, pra quem não sabe, tem como bloquear das pessoas abrirem a nossa mochila. Que a pessoa só vem na nossa cota e clica pra abrir, né? Daí abre a mochila e vê tudo que nós tem. Mas tem como bloquear. Bom, graças a Dina, temos agora várias coisas aqui. O que significa que se a gente pegar os nossos vidros, a gente vai poder fazer a grande maioria dos materiais da casa. Só que vamos combinar que ninguém merece, né? Ficar vendo isso aí. Então essa parte aqui eu vou fazer. E daí quando faltar algo, a gente volta. No caso, precisa ir instantaneamente, né? Deixar like. Deixar like. Foi uma hipnose, gente. Foi uma hipnose. Não sei se funcionou, não. Ó, passou um tempo interessante. Interessante. Eu tenho uma mochila azul aqui, que eu tropei ela de um zumbi um bom tempo atrás. Vocês já devem ter visto ela durante o vídeo no meu inventário, talvez. Eu acho que eu agradeço a quem pegou ela. Ó, eu esvaziei ela e comecei a colocar os materiais nela. E ó, vou mostrar pra vocês. Isso tudo aqui... Nossa, quase encheu ela, não tinha visto. Isso tudo aqui foi tudo que eu craftei agora. No caso, eu craftei tudo isso daqui dentro da casa da Dina. Por causa que eu tinha os itens na minha mochila. Alguma pouquinha coisa ou outra que faltava, eu pegava a dela lá dos bolos dela. E ela tinha as bancadas. Ó, e ela foi me ajudando. Me ajudou a pegar as gramas que ela tinha, toque soave também, e tudo certo. Então, teoricamente, se eu atualizar a minha prancheta agora, vai estar faltando pouquíssimas coisas. Como o elevador, o concreto que a gente vai ignorar. Esses carpetes que eu falei que ia ignorar. Grama, um livro encantado. Terra que não faz sentido pegar, porque já tem aqui as terras. E o resto é um sistema de baú que eu vou montar depois. Então, teoricamente... Deixa eu ver se tá certo aqui, se tá certo aqui. Se eu colocar a pólvora aqui. Vou quebrar minhas bancadas na minha casa também, né? Inclusive, minha pedra de teleporte. Colocar bem aqui. Tá tudo certo aqui. E agora, gente, finalmente, vamos ter uma casa. Deixa eu ver. Ah, tá construindo aí, ó. Bloquinho por bloquinho. Mas, vamos ser honestos. Tá demorando. Vamos acelerar. Por sinal, deixa eu ver quanto tempo tá a minha garrafa aqui de tempinho. Ó, tá 4 horas. A gente tinha 50 minutos antes, lembra? Isso que eu acelerei algumas coisas, hein? Enfim, acelerei a máquina e... Voa lá! Na real... Calma aí. Eu descobri um problema. Lembra que eu não peguei o concreto roxo? Tá faltando umas partes. Então é por isso que caiu essa aqui. Calma aí. Deixa eu quebrar. Eu vou ter que fazer o concreto roxo. Eu achei que eu ia acabar não tendo o que fazer, mas tudo bem. Ah, mas teve algumas coisas... Ah, acho que foi coisa que fez a mais, né? Ou não, não sei. Ó, vou colocar aqui o concreto de volta. Ó, agora tá certo. Tá vendo aqui os concreto roxo? Onde que ia? Tá, deixa eu pegar ele rapidinho, arrumar esse erro aqui que eu tive. Aí eu mostro o certinho a casa aqui no vídeo. A real é que fazer esses concretos foi até que mais fácil do que eu imaginava. Tá, agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu pego essa lava que tá aqui e coloco aqui. Pego essa água que tá aqui e coloco aqui. E só pegar os blocos aqui e esperar um tempinho. Aí, lembra que eu falei que essa máquina era útil quando tinha grandes quantidades? Agora imagina pegar todos esses cimentos, colocar no chão, colocar água e quebrar. Vai demorar anos. Ó, aqui tá demorando. Deve ter passado uns um minuto, talvez. Mas não tem problema esperar um minutinho pra ter feito todos. Agora a gente volta aqui pra casa do mente. Ó, vem cá, véi. É que eu fiz a minha casa, aí faltou uns blocos, daí minha bochecha caiu. Meu Deus, véi. Agora vai, calma. A sua casa é a sua cara, véi. Literalmente. Mas ficou um buraco na bochecha de novo. Eu vou arrumar isso, eu vou arrumar isso agora. Mas, ô, muito doida, né? Você não é o maior hater de estátuas e rostos e coisas relacionadas a skins gigantes e isso? Então. Você não é? Enfim, é hipocrisia, mas sim, é. Não quero falar sobre. Você pisou num coelho? Não, foi atrás de você. Ah, oba! Ó, que troço arrepilante. É porque minha bochecha tá com buraco. Eu vou arrumar. Você é hater de skins, véi. Por que você fez skins? Não sei. Ai, quer dizer, eu sou hater de casa com skins? Aí eu falei, nossa, vou fazer uma casa com skins. Daí quando eu tava pronta a casa, que eu lembrei que eu não gosto de casa com skins. Ah. Mas agora eu gosto. É lar desse lar. Vou fazer uma skininha gigante. Faz do lado da minha? Faço. Tá bom. Vale das skins. É isso. Eu não falei, ó, eu falei no começo do vídeo que o pessoal ia me julgar, lembra? Vocês estão vendo minha casa primeiro do que eu. Nossa, que decoração linda. Foi eu que fiz. Tá bom, foi a Dina que fez. Agora sim, ó. Zé, você não bota fé. O quê? A torneira é utilizável. Peraí, eu quero ver minha casa também. Espera eu arrumar aqui, eu vou ver minha casa também. Calma aí, nós faz tour junto. Calma aí, deixa eu só arrumar minha bochecha. Peraí, deixa eu colocar uma wheystone pra poder entrar, né? Ô, eu quebrei pra você poder ter essa oportunidade também. Tá, eu tenho uma janela aqui, gente. Eu vou entrar por ela. Eu entrei pela janela. Tá, ó. Essa aqui, ó, Dina. Essa aqui, ó, vem cá, Tur. Essa aqui é minha cozinha. Tá, agora vem cá que eu quero te mostrar o que dá pra usar na sua cozinha. Que é infinita? Eu acho que é. Da hora. Então, ó, eu tenho janela, eu tenho geladeira, prato, fogão, micro-ondas, lixo. Uou, você percebeu que sua geladeira é aquela geladeira chique? Onde é que a geladeira é em cima e o freezer é embaixo? Ó, é. Venceu na vida, hein? Venceu na vida, né, pra quem duvidou de mim. Aí, em compensação, a minha TV é uma TV de tubo. Aham. Mas, ó, aqui tem. E nem tá com energia, tem que instalar ainda. Daí, ó, aqui eu vou pôr tapete aqui no chão tudo, eu não coloquei ainda. E aqui é o meu quarto. Só que daí eu coloquei uma cama provisória, que depois vai ser roxa. Ah, justo, justo. Já tem uns pedidos em plim-plim ali, ó. Sim. Deixa eu trocar aqui a wheystone pra gente poder deixar ela definitiva, que ele seria a sarva. Boa. Qual é o nome desse teu sapo? É, Dino. Dino 2, porque esse é o Dino 1. Ah, boa. Ó, salva aí. E, ó, essa é minha casa, né, Dino? Ficou minha cara, literalmente. Mas o bom dela, sabe o que que é? É que agora, tendo ela, eu posso finalmente fazer um sistema de baús, pra pessoal poder me roubar. Eu posso começar a evoluir nos mods, fazer espada, picareta, espada. E também posso fazer uma mega base. Nossa, GG. Uhum, uhum, uhum. Toma aqui. Ah, muito, muito obrigado, viu? Mas, mas, clica no vídeo que tá na tela aí. E aí